Tecnologia que vai ajudar nas investigações de crimes é o sistema Peritos, um software inédito, integralmente brasileiro, desenvolvido pelos peritos criminais federais do Instituto Nacional de Criminalística. Quem conta essa história pra gente é o Dimas Soud, direto de São Paulo. Bom dia, Dimas, como é que vai funcionar esse sistema? Bom dia, Carla, bom dia pra todo mundo. O software que leva o nome de Peritos foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. É um programa inovador pra ajudar na solução de crimes. Ele foi lançado hoje e pela manhã aqui em São Paulo, durante a segunda Conferência Internacional de Ciências Forenses. O Peritos, que é um programa de computador, integra diversas ferramentas de análise e elaboração de laudos. O software é capaz de fazer análise de conteúdo de vídeo, comparação facial e fotogrametria, que serve para analisar, por exemplo, a velocidade de um veículo a partir de uma foto. O grande ganho, enfatizado pelos peritos, é a velocidade na produção de laudos, que hoje são feitos, em média, com três meses. A partir do Peritos, os laudos poderão ser feitos com até um mês. Outra novidade em relação a isso é que ele poderá ser usado pelas polícias de todo o país. Inicialmente, o Peritos começa a ser usado pela Polícia Federal, em Brasília, mas a partir disso, ele será expandido para todos os estados e para todas as polícias. Carla? Obrigada, então, pelas suas informações. Estão só corrigindo, então, é o sistema Peritos. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada.